Fala galera do Criar Criar para Preservar Hoje o vídeo aqui vai ser meio diferente Por conta do dono do canal O Luiz Davi não vai estar presente Ele Está em Juazeiro Trabalhando muito lá E Ele não pode estar presente aqui No vídeo de hoje Aí ele também não está fazendo Vídeo lá em Juazeiro Onde ele está porque O celular dele está com a câmera quebrada Aí você vai começar a postar vídeo lá Até ele comprar um celular novo Aí quando ele comprar Vai começar a ter vídeo lá de torneio E algumas coisas O conteúdo vai melhorar Então galera o vídeo Que eu vim fazer hoje era Dos meus pássaros O bigodeiro Estrela Negra Já tem alguns vídeos dele no canal Quem quiser olhar E Do Campinadinho Que é um Galo de Campinadinho Que eu apanhei Esses tempos agora E já está fazendo um belo serviço E Ele já está acasalado Com a Fêmea Mirela Não está 100% o casal ainda Mas já está bem Acasalado E Eu vou fazer um vídeo deles hoje Para vocês aí E Curtam aí Aí galera É o Campinadinho O Campinadinho Basketball É o Campinadinho É o Pai E E E E E Eu não tenho nada, eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada Essa é a Campina Mirella Caçada com Campina Lê Tá cantando muito Aí ela Botei sininho aqui pra ela Mas ela ainda dorme mais hoje dentro Botei esse algodão também Mas ela não fez nada, ajeitou não Ciapinha também aqui pra ela ajeitar Por isso que eu disse que ela não tá 100% ainda Porque ela não tá ajeitando o ninho Se abaixa as vezes quando ele canta Mas não é sempre Mas é uma boa Campina E tá se acasalando aos poucos com Campina Dinho É o casal Dinho e Mirella E o bigodeiro aqui tá se soltando Vou fazer um videozinho inteiro agora Eu tô do canal Garela pra preservar Meu nome é Samuel Tô aqui com o bigodeiro Estrela Negra Ries tem ponto. P mistake. Tão fazendo trilho de imagem aqui onde a cidade não tiveram Passos pro Stephen Vamos lá. Vamos lá.